Olá a todos, meu nome é Thiago Dias, sou convidado da Ordem dos Advogados do Brasil pela Comissão de Cultura e Eventos São Paulo para tratar do tema Tribunal Penal Internacional. O objetivo aqui, dentro deste curto espaço de tempo, é mostrar a importância, a estrutura e a fundamentação da existência de um Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional existe, é uma realidade constitucional, aliás, uma realidade internacional, dentro do sistema internacional e uma realidade constitucional brasileira, já que a estrutura, ou a previsão desta estrutura do Tribunal Penal Internacional, está garantida no artigo 5º da Constituição Federal, em seu parágrafo 4º, que diz, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esta previsão foi inserida na Emenda Constitucional 45 de 2004, já dois anos após a fundação e a estruturação do Tribunal Penal Internacional, mas traz para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mais uma previsão sobre a importância dos direitos humanos e da internacionalização do país e como o país vai se inserindo dentro desse cenário. O Tribunal Penal Internacional tem que ser analisado sempre sobre uma perspectiva, acima de tudo, da sua história. O que é o Tribunal Penal Internacional? Quais são as suas razões de existência? O Tribunal Penal Internacional tem uma história já conhecida pelos internacionalistas que vai mostrar em Nuremberg suas origens. É importante mostrar que em Nuremberg nós temos, dados os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma formação de um grupo de países liderados pelos Estados Unidos, que vão e formam esse Tribunal Militar Internacional na Europa, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e lá em Nuremberg vão fazer o tribunal. Todavia, esse tribunal que lá é criado em Nuremberg tem características que para nós no direito, já na época e ainda hoje, são bastante questionáveis. Quais eram elas? A questão, quais eram elas e quais são elas? Primeiro, a questão de, havia crimes de guerra já previstos? Existia uma positivação do direito de guerra no período do Tribunal de Nuremberg? Porque ali foram julgados os crimes, quais eram os problemas? Mas eram, crimes foram perpetrados, atos foram perpetrados, melhor dizendo. O problema é, aqueles atos eram considerados crimes na previsão de direito internacional? A maior parte dos internacionalistas já dizia na época que sim, obviamente existia uma pequena divergência, uma parte dos doutrinadores apontava que não poderia ser dito isso. Ocorre que, isso foi avançando, essa discussão toda foi avançando, em 1998, é concebido o Estatuto de Roma a partir de uma previsão e de um projeto da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas. Os países lá assinam, na Assembleia Geral assinam o Estatuto de Roma, não todos os países, é importante que se diga, mas ainda assim, uma boa parte do sistema internacional ali em Roma vai se reunir em 1998, assinam o Estatuto do Tribunal Penal Internacional a partir de um projeto, como dito, da Comissão de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas. Entra em vigor o Tribunal Penal Internacional em 1º de julho de 2002 e aí nós devemos dizer, o que é o Tribunal Penal Internacional? Qual é a situação jurídica dele dentro do direito? No direito internacional, ele é considerado uma pessoa jurídica de direito internacional. ele não faz parte da Organização das Nações Unidas, em que pese a sua concepção tenha vindo de esboços da Comissão de Direito Internacional da ONU, mas ele não é parte da ONU, ele não está dentro do guarda-chuva da ONU, apesar do seu vínculo intrínseco e da sua concepção dos esboços lá da Assembleia Geral. O Estado anfitrião, e ficou ali acordado no Estatuto de Roma, que o Estado anfitrião do Tribunal Penal Internacional, do International Criminal Court, ou Co-Penal Internacional, seria AIA, na Holanda. E o que o Tribunal Penal Internacional fará? O Tribunal Penal Internacional fará e faz, já exerce essas funções, é de complementar as jurisdições penais nacionais. Ela não é, o Tribunal Penal Internacional não é a última instância internacional. Há pessoas, inclusive, que brincam com isso, de que, ah, então eu vou reclamar o Tribunal Penal Internacional. Não, não é o caso. O Tribunal Penal Internacional tem competências muito únicas e ele vai complementar as jurisdições penais nacionais quando as jurisdições penais nacionais não forem suficientes para a fundamentação e o julgamento de determinados crimes que são competência do Tribunal Penal Internacional e que estão lá no Estatuto de Roma. Então, o país, o Estado parte, e é importante que se diga, o Estado parte que assinou o Estatuto de Roma é membro do Estatuto, ratificou no seu país, porque, então, você assina o Tratado Internacional e a Teoria Dualista do Direito Internacional, isso é um outro tema do Direito Internacional, mas existem duas teorias no Direito Internacional, a teoria monista e a teoria dualista. A teoria dualista, que é a majoritária, vai dizer que você faz o Direito Internacional em conferências internacionais, em eventos internacionais, você realiza ali um tratado internacional, a assinatura de um tratado, um acordo, mas aí você precisa passar pela, por respeito à soberania dos países, você vai passar por um segundo procedimento, que é o quê? É a internalização destes tratados e aqui nós vamos falar em, o termo técnico não é recepção, mas é a aceitação do Tratado Internacional dentro dos Estados Nacionais. Isso, no Brasil, ocorre pela ratificação do Tratado Internacional, que foi assinado pelo Poder Executivo, mas que passa por uma aprovação pelo Congresso Nacional. Após o Congresso Nacional ratificar o tratado que foi assinado pelo Poder Executivo, é que o Tratado Internacional passa a ter vigência no país. Isso faz parte da teoria dualista, que separa aquilo que é feito internacionalmente do Direito Nacional. Essa teoria é majoritária, é muito diferente da teoria monista, que diz que o Direito Internacional e o Direito Nacional são únicos, são unos, fazem parte da mesma estrutura. Essa teoria monista é mais aceita na França. O caso nosso, e que a maior parte dos países aceita, é de que o Estatuto de Roma, que foi lá concebido em 1998, o Brasil entra para o Estatuto em 2002, a partir de um decreto que foi assinado pelo Brasil, o tratado foi assinado pelo Brasil, mas ele é ratificado só em 2002. A partir dali, o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional começam a ter validade aqui no país. e a partir dali que vão contar, vai contar a competência do Tribunal Penal Internacional para fins do Estado brasileiro. E assim vale para os outros países. E essa função complementar diz o quê? O país tem a obrigação, o país assinou o Estatuto de Roma, o país sabe quais as competências do Tribunal Penal Internacional. Se o país não consegue inibir tais condutas, ou pelo contrário, o país realiza essas condutas a partir de atitudes, atos individuais de determinados membros, o país deve julgar esses crimes que são competência do Estatuto. Se o país não fizer, ou não respeitar as regras necessárias que possam levar à impunidade desses crimes, é aí que o Tribunal Penal Internacional vai entrar. Por isso que se diz que é uma função complementar às jurisdições penais nacionais. Poderia aqui eu dizer que também teria uma semelhança como uma função subsidiária. O Estado, em parte, não realizou o julgamento daquela conduta, não realizou a verificação daquela conduta dentro das competências e dentro de todo o arcabouço de direito que o O Ocidente conhece, mas que também outros países já fazem parte, e isso tem até uma discussão sobre a universalização desses direitos, quais sejam eles, a questão do Estado Democrático de Direito, ou o julgamento a partir de regras de Estado de Direito, a previsão de uma conduta, aquilo que nós aqui no Direito falamos, o nulo um crime ensinelege, precisa haver a previsão de um crime para haver a punição dele, o que não ocorreu no Tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial, apesar de um determinado questionamento sobre isso. O Tribunal Penal Internacional tem o seu contexto com o fim da Guerra Fria, em que uma série de conflitos são conflagrados a partir da dissolução daquele chamado um certo equilíbrio de poder que havia entre as duas grandes potências bélicas da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética. Na vigência de um Estado de Guerra Fria, podemos dizer assim, você sabia quais eram os equilíbrios ou quais eram as estruturas que tinham o maior poder. Se fosse interesse de um dos dois Estados conflagrados, dos dois Estados da Guerra Fria, das duas grandes potências, Estados Unidos ou União Soviética, ocorria um evento, mas ainda assim sempre sob a orientação ou sob a tutela da União Soviética ou dos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, aquele Estado que é típico das teorias de relações internacionais e da crença e da adoção das teorias típicas das relações internacionais, como o realismo, vão dizer que o Estado, que o sistema internacional, ele é majoritariamente anárquico, não existe uma autoridade central, não existe uma lei internacional que valha para todos e que haja sanção, uma lei no sentido de um direito em que existe uma conduta e existe posteriormente uma imediata sanção. O sistema internacional e a teoria realista das relações internacionais vai dizer que o sistema internacional, ele é anárquico, não existe alguém que manda mais ou manda menos, existe aquele que tem maior força. E é este que tiver maior força que mandará. E esse conceito de relações internacionais é que, para nós aqui, se comprova, quando nós vemos a dissolução da União Soviética, o fim da bipolaridade e o aumento de conflitos que começam a surgir por falta de uma tutela, não seja necessário isso, mas ocorria uma tutela anterior à dissolução da União Soviética, em que Estados Unidos e União Soviética competiam pelo poder e pela influência ao redor do globo. E aí nós vamos ver isso nitidamente das questões da Iugoslávia e de Ruanda, todos os conflitos dos anos 90. Falta ali, naquele cenário de conflitos, um tribunal que possa puni-los, são estados frágeis, que não possuem estruturas capazes de punir as condutas que são praticadas, pelo contrário, as condutas lá praticadas eram, de certa forma, apoiadas pelos governos daqueles estados. Então, a discussão volta, e isso é importante que se diga, é um papel muito importante dos países do continente africano, de alertar a Organização das Nações Unidas, mediante a Assembleia Geral da ONU, dos conflitos que estavam lá ocorrendo no continente africano, mas também na Europa, se diga, o primeiro conflito grande nos anos 90 é a questão da Iugoslávia, da ex-Iugoslávia, que é dividida em conflitos étnicos, conflitos territoriais, acima de tudo, causados por questões étnicas, dentro do estado, dentro da da concepção de Europa, a Europa que 50 anos antes tinha passado pela Segunda Guerra Mundial. Lá na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, ocorrem crimes chamados de crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, e isso leva a uma resposta do sistema internacional, em 1993, com o Tribunal Internacional da ex-Iugoslávia. O problema do Tribunal Internacional da ex-Iugoslávia e também o Tribunal de Ruanda, o Tribunal Internacional feito para julgar os crimes de Ruanda, é que ambos os tribunais tinham a característica de serem tribunais ad hoc, ou seja, eles foram criados posteriormente à prática das condutas criminosas. O que o Brasil, por exemplo, no artigo 5º, na sua Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 37, vai abolir. O artigo 5º do seu inciso 37 vai dizer que não haverá juízo um tribunal de exceção no país. E aí, sob essa perspectiva, que não é só do direito brasileiro, mas uma boa parte dos países no Ocidente, leva uma série de críticas, levou uma série de críticas sobre a concepção desses tribunais dos anos 90, que foram concebidos posteriores à realização de determinadas condutas. E como que você vai punir determinadas condutas que, quando realizadas, não haviam leis internacionais que prevessem a conduta desses crimes? E isso tudo vai levar a discussões dentro da Assembleia Geral da ONU. Já havia projetos que são lá do Tribunal de Nuremberg, de um grande procurador que houve em Nuremberg, que levou aos questionamentos sobre a necessidade de um tribunal internacional para julgar determinados crimes internacionais para que não se repetissem, como ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Os projetos foram concebidos após a Segunda Guerra Mundial, mas de dentro de um cenário de guerra fria. A Comissão de Direito Internacional da ONU tinha trabalho sobre isso, e esses trabalhos, depois, nos anos 90, voltam à discussão, que levam à concepção do Estatuto de Roma. O Tribunal Militar Internacional, este muito questionado, o Tribunal de Nuremberg, que era um tribunal ad hoc, foi majoritariamente composto por juízes militares e civis dos países aliados. Também o Tribunal Militar para o Extremo Oriente, chamado Tribunal de Tóquio, também Tribunal ad hoc, formado pelos países. Os juízes que lá estavam, que faziam parte do Tribunal Militar para o Extremo Oriente, Tribunal de Tóquio, eram de países que foram invadidos ou sofreram agressões do Japão. Isso, inclusive, muito questionado, e um dos juízes do Tribunal de Tóquio, do Tribunal Militar para o Extremo Oriente, um juiz indiano, que questionou esta questão. Primeiro, não havia crime, ele dizia, e ele nos votos dele, foi o que teve votos que não foram alinhados à maioria do tribunal, os votos dele sempre apontaram para uma formulação de direito internacional que dizia, não as condutas praticadas pelo Estado Imperial do Japão durante a Segunda Guerra, não estavam previstos como crimes dentro do sistema internacional, dentro das leis internacionais. Os outros juízes discordavam, porque apontavam uma série de previsões de crimes de guerra e do direito de guerra e dos limites do direito de guerra que já haviam sido estabelecidos em Genebra e em outras normatizações das leis e das conferências internacionais, que em Genebra, ainda na época da Liga das Nações, que é antecessora da Organização das Nações Unidas, a Liga das Nações já havia disposições, já possuía já uma série de tratados sobre a questão. O juiz indiano, que fez parte do tribunal ad hoc, aliás, é bastante lembrado pelos japoneses e, de certa forma, até homenageado, porque ele colocou uma outra discussão, ele apontou para um outro caminho no tribunal de Tóquio. Ainda assim, o tribunal de Tóquio, por maioria, na verdade, na prática, por unanimidade, condenou alguns indivíduos e comandantes do exército imperial japonês, das forças armadas japonesas, pelos crimes praticados durante a Segunda Guerra. No tribunal internacional, nós temos uma outra configuração. Nós temos uma configuração de já um tribunal criado com uma previsão de valer, a partir de 2002, todas as condutas que fossem praticadas ali, a partir da sua data de vigor, seriam punidos ou serão punidos eventualmente. E aí nós temos as previsões. De qual a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, quais sejam? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão. Mas antes de falar dos crimes, é importante apontar. Dos 198 países membros da Organização das Nações Unidas, 123 países são signatários e o Tribunal Penal Internacional vale para esses 123 países. O último, aliás, entrou em 2019, que é o Kiribati. Entretanto, nós temos uma discussão e o direito internacional aponta como crítica ao Tribunal Penal Internacional e crítica à sua eficácia, é que países importantes não são signatários dele. Aqui nós apontamos os Estados Unidos, a China e a Rússia, mas também Israel e outros países não fazem parte. A questão é, nos Estados Unidos existe uma discussão, principalmente da escola, chamada escola liberal ou da escola idealista de relações internacionais, defendendo que os Estados Unidos devam fazer parte do Tribunal Penal Internacional. Do outro lado, a força majoritária nos Estados Unidos, que são os defensores de uma tese chamada realista, vão apontar que não, que não é interesse dos Estados Unidos fazer parte do Tribunal Penal Internacional. Até porque muitas das condutas, às vezes, realizadas dentro de um cenário de guerra pelos Estados Unidos, poderiam vir a ser levadas à discussão no Tribunal Penal Internacional. E isso, de certa forma, já ocorreu, ou pelo menos foi questionado isso, durante o período da guerra do Iraque, a começar em 2003. Uma série de questões foram levantadas sobre por que os Estados Unidos não eram julgados pelo Tribunal Penal Internacional. E aí a discussão é entre os defensores de uma certa corrente mais idealista, ou chamada corrente liberal das relações internacionais, que vão apontar que é necessário que os países sigam regras internacionais para promoção, acima de tudo, da paz e dos direitos humanos. Isso é uma corrente de pensamento e que essa corrente, nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, na Europa também, ganhou muita força para questionar a autoridade do Tribunal Penal Internacional em não levar os Estados Unidos, ou determinados indivíduos dos americanos para o Tribunal Penal Internacional. E aqui, para falar de jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nós devemos apontar o quê? O Tribunal Penal Internacional não julga a responsabilidade objetiva, e isso para os advogados que aqui estão assistindo, os juristas em geral. É nítido que a responsabilidade no Brasil, o que vige no Brasil é a responsabilidade subjetiva. Nós precisamos apontar a conduta do indivíduo e o dolo que o indivíduo teve na realização de determinada conduta criminosa. E o Tribunal Penal Internacional também segue por esta linha. Não há que se falar em responsabilidade objetiva. Na hipótese de que um determinado sujeito ou um Estado viessem a praticar determinadas condutas, que este sujeito, por exemplo, um ator estatal, um agente comandante ou coisa que o valha, viessem ou possam vir a responder por determinadas condutas que foram cometidas não por ele ou não sob a vigilância dele, ou coisa que o valha, que as condutas em geral ou a mera presença deste determinado comandante sejam suficientes para a punição dele. Mas não, o sistema adota uma concepção de responsabilidade criminal individual. Não é o Estado, parte do Tribunal Penal Internacional, que será punido, mas sim o indivíduo que determinar certas condutas e que essas condutas sejam tipificadas pelo Estatuto de Roma. E aí, aqui levamos a uma discussão do quê? Quais seriam os crimes de guerra? E aí existe toda uma crítica sobre quais são os crimes de guerra, mas que estão previstos no Estatuto de Roma. Os crimes contra a humanidade também estão previstos no Estatuto de Roma. Tanto os crimes de guerra quanto os crimes contra a humanidade vão numa linha histórica de desenvolvimento que vem da Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, e uma série de tratados que foram lá celebrados, de uma certa jurisprudência internacional que existe, de um direito de guerra, que também existe isso no direito internacional, o que seriam os crimes de guerra e as convenções de Genebra. Depois, os crimes contra a humanidade, que aí também tem, existe um problema, muitas vezes, por falta de compreensão ou não, sobre quais seriam os crimes contra a humanidade. E aí a questão é, os crimes contra a humanidade pelo Estatuto de Roma seriam ataques generalizados ou sistemáticos ou de uma política de larga escala de crimes contra a humanidade. E aí a gente fala em uma questão de previsão dos crimes contra a humanidade dentro de uma lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e de uma série de outras previsões legais de direito internacional. Mas ainda assim, por mais que se pareçam amplas as previsões, os crimes contra a humanidade ainda assim têm uma esfera limitada e o Estatuto de Roma segue uma lógica de que não se pode aplicar analogia em Malamparten, não se pode aplicar analogia no Estatuto, com as previsões do Estatuto de Roma, assim como no direito brasileiro. Aí uma outra esfera de conduta prevista no Estatuto de Roma é a questão do genocídio. O crime de genocídio envolve uma prática de atos voltados a destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E essa questão dos crimes de genocídio tem um liame muito importante com as violações ocorridas nos anos 90, tanto em Ruanda quanto na ex-Iugoslávia. Isso estava na memória dos chamados legisladores do esboço do Estatuto de Roma e isso ficou bem delimitado no Estatuto. O problema ocorre no último caso, que são os crimes de agressão. O Estatuto de Roma não trata dos crimes de agressão dentro do seu bojo. Fala dos crimes de agressão, mas não determinam quais sejam esses crimes. Aí a doutrina tem todo um trabalho para comentar sobre isso, a doutrina de direito internacional. E aí o que se aponta que seriam os crimes de agressão, crimes de agressão contra um outro Estado. E aí sim existe uma série de determinações de crimes de guerra e crimes de agressão dentro também da Convenção de Genebra e dentro também de uma série de permissões do direito internacional. Mas acima de tudo, os crimes de agressão estariam, de certa forma, previstos na Carta das Nações Unidas. É importante que se diga que um exemplo de crime de agressão, o que seria o crime de agressão? Aquilo que ocorreu, que deu início à Segunda Guerra Mundial como um Estado invadindo outro Estado para fins de destruição, isso já se enquadra no crime de agressão dentro da Carta das Nações Unidas de 1945 e esse crime de agressão estaria inserido dentro do Estatuto de Roma. Mas ainda assim há um questionamento de uma corrente mais positivista do que seriam esses crimes de agressão e por que eles não estão tipificados dentro do Estatuto de Roma. Então há todo esse questionamento sobre isso, mas que a doutrina vai falar que consiste fundamentalmente no planejamento, na preparação ou execução por parte de uma pessoa competente para efetivamente dirigir a ação política de um Estado com vistas à manifesta violação da Carta das Nações Unidas. Isso é o que, por exemplo, o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, seu livro de Direito Internacional Público, vai definir como crime de agressão, segundo ele. E aí a questão que nos vem à mente é a jurisdição se exerce como? E a jurisdição vai ser exercida pelo Tribunal Penal Internacional nos crimes cometidos nos Estados partes, dentro dos Estados signatários e cometidos por cidadãos dos seus Estados. E outra questão é que determinados Estados que ainda não são signatários podem aceitar a jurisdição do Estatuto de Roma e se aceitarem, os crimes cometidos dentro desses Estados poderão ser julgados no Tribunal Penal Internacional. E aí uma outra discussão e que isso entra dentro de uma ótica realista é de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode denunciar ao procurador do Tribunal Penal Internacional, a figura equivalente para nós do Ministério Público, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão de poder, um verdadeiro poder dentro da ONU, composto pelos cinco membros permanentes, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia. Esses cinco países que são membros permanentes e outros dez membros não temporários fazem parte desse Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança poderá denunciar ao procurador do Tribunal Penal quaisquer situações, qualquer situação de indícios de crime. E quem vai denunciar esses crimes? O procurador do Tribunal Penal Internacional. E aí como funciona isso? Procurador vai pedir abertura do inquérito, para quem ele pede abertura do inquérito, importante que se diga, um pouco diferente do sistema brasileiro, do nosso sistema processual penal. Isso vai para um juízo de instrução, uma figura muito importante, muito conhecida no direito europeu. O procurador vai pedir abertura do inquérito para o juízo de instrução, aí existem juízes que fazem parte dessa estrutura, que é o juízo de instrução, que autorizará a abertura de inquérito desde que ali haja o pedido de abertura feito pelo procurador, haja um evidente sinal de que faça parte da competência do Tribunal Penal Internacional. Então, há indícios de que foram cometidos crimes de genocídio. Aí o juízo de instrução verifica a admissibilidade, é um caso de crime de genocídio, há indício de genocídio? Parece. Então, verificando a admissibilidade, vai autorizar a abertura do inquérito. Autorizada a abertura do inquérito, o juízo de instrução faz uma instrução prévia e, eventualmente, esse juízo de instrução também pode receber representações das vítimas, dos supostos crimes. E aí também existe todo um questionamento também sobre o papel das organizações não-governamentais de trazer representações a esse juízo de instrução. Ainda assim, o que nos importa aqui é falar procurador abre, pede a abertura do inquérito, o juízo de instrução autoriza essa abertura do inquérito e, com base no se é admissível ou não dentro das previsões do Estatuto de Roma, se há ali uma tipificação dos crimes e, depois, vai passar por uma questão de julgamento. E aí vai para uma outra fase, que segue para as determinadas câmaras que fazem o julgamento em primeira instância. Realizado o julgamento em primeira instância, aliás, até com uma determinada instrução que lá ocorre, se a parte condenada ou o próprio procurador podem vir a recorrer. E aí, sim, é um tribunal, aí aqui nos fica muito semelhante o nosso tribunal ato em, o tribunal de segunda instância, que vai julgar os recursos, ele processa as apelações e julga essas apelações, recebe recursos de admissibilidade, como que isso se dá. Eventualmente, o juízo de instrução é questionado pelo procurador pedindo a abertura do inquérito, e o juízo de instrução entende que não é admissível. O procurador, eventualmente, poderia recorrer para esse juízo de recursos também. É uma espécie de recebimento de agravo, ou coisa que o valha para nós aqui no sistema brasileiro. Então, o juízo de recursos vai julgar as apelações, das sentenças dos juízos de primeira instância, ou também essas questões de recursos de admissibilidade. Mas também vai julgar, eventualmente, o pedido de revisão das condenações penais. Isso é bem interessante. Isso mescla um pouco do que nós temos no sistema brasileiro e no sistema europeu, nos vários sistemas de julgamento e de processo penal que nós temos na União Europeia. A composição do Tribunal Penal Internacional se dá por 18 juízes dos Estados Partes. Eles são divididos, obviamente, entre a presidência do tribunal e as determinadas câmaras e os juízos de instrução, juízo de primeiro grau, juízo de julgamento e os juízos de recursos. E existe também a figura do procurador, que também é eleito pelos Estados Partes, os juízes são eleitos pelos Estados Partes, por eleição, pelo mandato de nove anos, e aí é vedada a recondução, e o procurador, que também é eleito pelos Estados Partes. E aí a função do procurador, como dito, recebe as informações, abre os inquéritos, ou pede a abertura dos inquéritos, e promove a ação penal. Essa é uma foto da composição atual, dos 18 juízes, membros do Tribunal Penal Internacional, com a representatividade, busca-se uma representatividade o maior possível dentro dos Estados-membros. E aí a gente tem que destacar, para terminar, dentro desse curto espaço de tempo, mas é destacar a participação brasileira, desde o começo do Tribunal Penal Internacional, em 2002, na verdade, a doutora Silvia Steiner participou do Tribunal Penal Internacional, dentro de uma concepção de formulação do Tribunal Penal Internacional. Ela participou do Estatuto de Roma, e depois da realização do Estatuto de Roma, inclusive de julgamentos importantes, ela participou, e ficou trabalhando, apesar da previsão do Estatuto de Roma dizer que ficariam nove anos vedada a recondução, ainda assim, por questões internas de formação do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional, a doutora Silvia Steiner ficou no Tribunal de 2002 até 2016, participando em determinados casos. Essa é uma foto da abertura da sessão do Tribunal Penal Internacional de 2019, e é interessante ver como o Tribunal Penal Internacional tem uma concepção ampla. E aqui nós trazemos algumas referências, e é importante tratar da teoria no direito penal. O professor Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, ele trata, em um trabalho de pós-doutorado, a questão da existência e a fundamentação de um Tribunal Penal Internacional, e, eventualmente, a amplificação das suas competências. Existe todo um questionamento sobre se os crimes ambientais deveriam fazer parte do Estatuto de Roma, existem pedidos sobre isso, existe toda uma discussão do direito internacional sobre essa questão, que, por enquanto, não traz alguns esboços, mas não há nada claro sobre isso ainda, ainda há uma fase de questionamento sobre essa questão, mas o professor Carlos Alberto Corrêa de Almeida vai apontar que isso estaria dentro de um contexto de tutela penal de terceira geração. O direito penal foi se desenvolvendo, e isso os juristas que estão aqui acompanhando sabem, de um direito penal que julgava o indivíduo, depois um direito penal que amplia o seu alcance, também atingindo a esfera privada e atingindo determinados entes de direito, como as pessoas jurídicas, e hoje já se fala de um tutela penal de terceira geração que transborda a questão da soberania de um país. É o momento em que os crimes se tornam transnacionais e toda essa esfera de condutas e o direito penal precisa se ampliar. E aí o direito penal, essa tutela penal de terceira geração apareceria para punir determinadas condutas a partir de uma concordância, uma harmonia dos países, com vistas à preservação da humanidade, aliás. Tem todo um trabalho sobre isso, mas que, num curto espaço de tempo, como dito, não dá para falarmos tudo, mas é importante tratar da importância da estrutura, com todas as suas críticas, e evitar também uma lógica de crítica, uma crítica gratuita dentro de uma estrutura que nós sabemos, vem lá da Segunda Guerra Mundial de 1945, já havia pedidos para a formulação e criação de um tribunal penal internacional, mas que não foi possível. Nós tivemos a predominância da lógica de poder realista, que defendeu a criação de tribunais ad hocs, e aí tem o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, depois, na Guerra Fria, isso fica paralisado. Nos anos 90, que isso vai voltar à discussão com os casos de Ruanda e da Iugoslávia, e outros crimes que foram cometidos em outros lugares do globo, e que isso, ainda assim, fica de difícil questionamento, de difícil conduta e prática, de como o Tribunal Penal Internacional pode chegar a atingir, prever e coibir determinadas condutas. Mas sempre é importante tratar da questão de que o Tribunal Penal Internacional trabalha com as lógicas que nós, no Brasil, conhecemos, de tipicidade penal, de vedação da analogia em uma lamparta. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas, leigos, geralmente, questionando que o Tribunal Penal Internacional deveria fazer X, Y, Z. A questão é, existe uma tipicidade? Está previsto no Estatuto de Roma? Se está, ainda assim, precisa-se ver se a conduta é condizente, a questão da responsabilidade individual, a questão de uma responsabilidade subjetiva. Isso tudo tem que ser tratado de forma técnica. Então, por isso, nós entendemos as críticas, mas também devemos apontar um outro lado. Existe um caminho a ser seguido. E, lembrando, o Tribunal Penal Internacional não é um juízo de última instância, um juízo, uma espécie de um tribunal além do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, ou outras concepções que muitas vezes são ditas. Existem debates sobre isso na Europa também, sobre se o tribunal, por que o Tribunal Penal Internacional não pune determinadas condutas cometidas dentro da União Europeia, e se ele não seria superior... Por que ele não é superior à Corte Europeia de Direitos Humanos? Existem todas essas questões que devem ser desenvolvidas, mas sempre primando pela tecnicidade. Então, era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez à Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados de São Paulo pela oportunidade de tratar de um tema tão importante. e agradeço a todos que assistiram e tiveram a oportunidade de ver dentro desse espaço de tempo muito apertado, mas ainda assim tratar dessa questão que nos é muito cara e que tem que ser sempre colocada em discussão. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado.